Graças a Deus! Queridos irmãos, queridos ouvintes, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa aqui tem o imenso prazer de cumprimentar vocês e a sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira. Os relógios marcam ainda 23 horas com mais 59 minutos. Estamos apenas um minutinho para este novo dia, para este sábado, dia 13 de janeiro de 2024. A palavra do Senhor nos fala, Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Existe uma diferença muito grande daqueles que temem ao Senhor. Existe uma diferença muito, mas muito grande daqueles que vivem para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que aqueles que temem ao Senhor, eles não serão envergonhados. Aqueles que temem ao Senhor, eles não serão decepcionados. Na oração das 18 horas, eu li um versículo com os irmãos que diz que o justo não será abalado. E eu te pergunto, será que você ainda tem dúvida sobre pertencer a Cristo ou não pertencer? Entre obedecer a voz de Deus e não obedecer? Entre fazer a vontade de Deus e não fazer? Porque muitas pessoas estão em cima do muro. Será que eu me entrego para Deus? Será que eu me coloco na posição de Deus? Será que eu fico dessa maneira mesmo? Porém, a Bíblia diz que haverá uma diferença entre os que temem a Deus e os que não temem ao Senhor. Entre o justo e entre o ímpio. O Senhor, Ele quer fazer a luz dEle brilhar na nossa vida. O Senhor quer fazer a luz dEle brilhar na nossa casa. O Senhor quer fazer a luz dEle brilhar na sua vida. Onde quer que você se encontra, considere-se que você é um projeto de Deus. Projeto esse que Deus tem muito, mas muito, muito, muito para cumprir na tua vida. E nenhuma das palavras que Deus falou ao seu respeito será frustrada. Aonde quer que você esteja, faça comigo esta oração. E vamos juntos invocar a Deus. Vamos juntos clamar ao Senhor e pedir, Senhor, faça a diferença na minha vida. Não é sobre o timbre de voz, o tom de voz. Não é sobre o aspecto apenas da aparência. Mas, coloque uma marca que eu sou a sua propriedade. Que eu sou a propriedade particular do Senhor. E tu verás com os seus olhos. Ouvirás com os seus ouvidos. E declarará com os seus lábios. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, nós estamos alegres. Feche os seus olhos. Ore comigo. E vamos juntos invocar o nome deste Deus. Este Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus de poder, Deus de misericórdia. Em sua presença, eu me coloco agora para pedir ao Senhor o perdão de todos os meus pecados. O perdão, meu Pai, de minhas falhas, de minhas iniquidades, de minhas transgressões. O perdão, Senhor, de tudo que falamos, que pensamos e praticamos. Nós te pedimos perdão neste momento, a fim de que as nossas humildes orações não sejam impedidas de chegar aos céus. Não sejam impedidas, ó Pai, de serem ouvidas pelo Senhor. Perdoa, meu Deus, os meus pecados, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, os meus pensamentos. Perdoa, Pai, tudo que nós temos falado. Senhor, às vezes, por uma falta de vigilância, nós pecamos. Às vezes, por falta de sabedoria, nós pecamos, meu Pai. E falamos coisas que não deveríamos falar. Agimos de maneira que não deveríamos agir. Procedemos de maneira que nós nunca deveríamos proceder. Mas nós estamos aqui, Senhor, arrependidos. E te pedimos neste momento, perdoe os nossos pecados. Pecados que estão acumulados, porque ao longo do caminho, nós não percebemos que foi um pecado. E que nem pedimos perdão, meu Pai. Nós te pedimos perdão por todas as palavras mal faladas. Pelos julgamentos precipitados. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as palavras preditas. Palavras que com a nossa boca nós amaldiçoamos alguém. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós estamos arrependidos de tudo que nós falamos. Nós estamos arrependidos de tudo que nós pensamos. Nós estamos arrependidos de todas as nossas práticas, ó Pai. Eu te agradeço pela vida, pela saúde, pelos livramentos. Eu te agradeço pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos recebidas. Meu Deus, e que neste momento o Senhor receba esta oração. Senhor, o nosso coração não merece. A nossa vida não é digna da sua bênção, mas use de misericórdia para conosco. Tenha de compaixão da nossa casa, tenha de compaixão da nossa família, tenha de compaixão do nosso lar, tenha de compaixão da nossa vida. Senhor, o Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece a sinceridade com que esta irmã está orando. O Senhor conhece a sinceridade com que este irmão está orando. O Senhor conhece a sinceridade com que esta família está se deleitando agora no altar do Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, enquanto nós estivermos orando, envia os seus anjos poderosos ao redor desta casa. Envia os seus anjos poderosos ao redor deste apartamento. Envia os seus anjos poderosos ao redor desta chácara, deste sítio, desta fazenda, ao redor deste lar. Meu Deus, que enquanto nós estamos orando, todas as nuvens de demônio sejam queimadas. Todas as nuvens de demônio sejam repreendidas de maneira, Senhor, que nada possa impedir o nosso clamor. Nada possa impedir a nossa oração. Nada possa impedir a nossa petição. Vem neste momento olhar para nós. Vem neste momento nos socorrer. Vem neste momento nos ajudar. Vem neste momento sustentar a nossa causa. Vem neste momento sustentar a nossa vida. Vem neste momento nos ajudar, meu Pai. Porque os que esperam no Senhor nunca serão decepcionados. Os que esperam no Senhor nunca serão confundidos. E a sua palavra nos fala, Senhor. Invoca-me, clama-me e respondeste-ei. Responde, meu Deus, a oração desta irmã. Responde, meu Deus, o jejum que está sendo apresentado neste momento. Senhor, responde neste momento o clamor deste homem. O clamor desta mulher. Há quantos que estão chorando agora. Há quantos que estão derramando lágrimas neste momento. Estão preocupados. Estão aflitos. Estão angustiados. Alguns estão tristes. Alguns, meu Pai, estão sem motivações alguma. Mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. É o Deus da nossa vida. É o Deus da nossa casa. É o Deus da nossa família. Senhor, estenda as suas mãos poderosas sobre cada um de nós. Quebrando as cadeias. Destruindo as cadeias. Partindo, Senhor, as correntes que prendem esta pessoa ao fracasso. Partindo, meu Pai, as correntes que prendem esta pessoa aos vícios. Partindo as correntes que prendem esta pessoa ao desespero. Quantas pessoas, ó Pai, que estão passando por lutas terríveis no trabalho. Sendo perseguido pelo patrão. Sendo perseguido pela patroa. Sendo perseguido pelo chefe. Sendo perseguido, Senhor, pelos colegas de setor. Este homem que é, Senhor, criticado pelos colegas de trabalho. Às vezes, coloca apelido pejorativo. Fala palavras que quer maltratar este irmão, essa irmã. Quantas vezes, ó Pai, essa pessoa se arruma. Vai para o trabalho. Coloca o seu crachá, seu uniforme. E ao entrar dentro daquele ambiente. A cabeça começa a doer. O corpo começa a ficar fraco. Senhor, o nervo dessa pessoa começa a ser ativado. E essa pessoa está tendo um desgaste emocional. Um desgaste profissional. Um desgaste mental, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Este demônio que está dentro desta empresa. Este demônio que está nos corredores daquele trabalho. Estes demônios que estão agindo para tentar destruir famílias e destruir vidas. Meu Deus, nós te pedimos agora. Joga por terra, Senhor. Visita o ambiente de trabalho dessa irmã. E toda a macumba que foi feita. Para essa irmã ser mandada embora do trabalho. Toda a macumba que foi feita. Para essa irmã não resistir à afronta. Toda a macumba que foi feita. Para essa irmã não conseguir prosperar em nada. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu quero te pedir agora, Deus Pai. Eu quero te pedir agora, Deus Filho. Eu quero te pedir agora. Ó Deus Espírito Santo. Que as suas mãos venham neste momento, ó Pai. Visitar esta pessoa. Que as suas mãos venham neste momento. Visitar esta mulher e este homem. Repreenda todo espírito de briga. Todo espírito de confusão. Todo espírito de fofoca. Todo espírito de inveja. Repreenda, Senhor. Visita os trabalhadores nesta noite. Alcança, meu Pai, os trabalhadores. O Senhor bem sabe como Satanás está se levantando. Afim de paralisar esta mulher. O Senhor bem sabe como Satanás está se levantando. Afim de fazer este irmão cair. Afim de fazer este irmão desistir. Porém, diz a sua palavra, meu Pai. Que os que esperam no Senhor nunca serão confundidos. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Os que esperam no Senhor não serão decepcionados. Quebra, Senhor, as cadeias da morte. Quebra as cadeias da doença. Quebra as cadeias da enfermidade. Quebra as cadeias da maldição. Quebra as cadeias do orgulho. Quebra as cadeias, meu Pai, que está tentando paralisar esta pessoa. Quebra agora, Senhor. Quebra agora em nome de Jesus Cristo. Seja com esta mulher que está orando. Senhor, faz uma obra na vida dos familiares desta irmã. Faz uma obra na vida dos familiares deste irmão. Faz uma obra nesta família, meu Pai. O Senhor pode restaurar esta família. O Senhor pode restaurar esta casa. O Senhor pode restaurar este lar. O Senhor pode restaurar a vida desta pessoa. Afinal de contas, para o Senhor não há nada impossível. Para o Senhor não há nada impossível. Enfraqueça o poder da doença. Enfraqueça o poder da inveja. Enfraqueça o poder da maldição. Enfraqueça o poder do ódio. Enfraqueça o poder da ira. Enfraqueça o poder da mentira. Enfraqueça o poder de seja repreendido. Mãos dentro deste lar. Coloca as tuas mãos no meu destino. A tua palavra. Operando o Senhor que a impedirá. Diz a sua palavra, meu Pai. Que assim será a palavra que sair da sua boca. Ela não vai voltar vazia. Mas ela prosperará, Senhor. Ela prosperará naquilo que está sendo enviada. Senhor, prospera na vida desta mulher. Prospera na vida deste homem. Prospera nessa família. Prospera dentro desta casa. E dentro deste lar, ó Pai. Realizando a sua grande obra. E abençoando aqueles que estão orando agora. Abençoando aqueles que estão clamando, meu Pai. Ah, Senhor, ajuda este ouvinte. A Senhor abençoe a todos, ó Pai. Prospera nessa família. Prospera dentro desta casa. E dentro deste lar, ó Pai. Realizando a sua grande obra. E abençoando aqueles que estão orando agora. Abençoando aqueles que estão clamando, meu Pai. Ah, Senhor, ajuda este ouvinte. Ajuda este irmão que está orando conosco agora. Ajuda esta irmã, meu Pai. Que está pedindo, Senhor, livramento. Livramento de morte. Livramento de acidente. Livramento de doenças. Livramentos, meu Pai, de maldições. Repreenda, Senhor, as setas. Repreenda, Senhor, os laços. Repreenda, meu Pai, a fúria do maligno. Repreenda, meu Deus, todo embaraço. Senhor, faz um milagre em nossas casas. Faz um milagre em nossas famílias. Abençoe poderosamente o nosso lar. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai. Quebrando as cadeias da morte. Quebrando as cadeias da maldição. Quebrando as cadeias malignas. Meu Deus, e visita agora este homem. Visita agora esta criança, este adolescente. Visita agora este irmão, Senhor. Que está passando luta espiritualmente. Sem forças para orar. Sem forças para jejuar. Sem forças para se consagrar. Sem forças para buscar a Tua face. Que o Senhor derrame, Senhor, Teu livramento. Que o Senhor derrame a Sua salvação. Que o Senhor derrame a Sua libertação. Que o Senhor derrame a Sua bênção sobre esta casa. Abençoe a todos, ó Pai. Derramando, Senhor, a Tua proteção divina. Repreenda todo espírito de discórdia. Repreenda todo espírito de morte. Repreenda todo espírito das trevas. Abençoe o Teu povo, Senhor. Está orando conosco agora. Derramando, Senhor, a Sua paz. Derramando a Sua bênção. O Seu grande livramento. E a Sua grande vitória. Pois está escrito na Tua palavra. Operando o Senhor que impedirá. Senhor, abençoe todos que oraram conosco. Todos que fizeram conosco esta oração da meia-noite. Que o Senhor prospera a vida deles. Que o Senhor prospera a casa deles. Que o Senhor prospera a família deles. Que o Senhor prospera o ministério deles. Dá livramento de morte. Dá livramento de acidente. Dá livramento de tragédias. Dá livramento, Senhor, dos laços do passarinheiro. Guarda, Senhor, os viajantes. Guarda os que viajam nas madrugadas. Que viajam de ônibus, de trem. Que viajam, Senhor, de avião. Que viajam, Senhor, até mesmo, Senhor, de transporte público. Dá o grande livramento. Abençoe, Senhor, os pregadores da Sua palavra. Usa mais e mais com poder e autoridade. Usa mais e mais com o são do Teu Espírito, Senhor. Usa mais e mais, meu Deus, com o são do Teu Espírito. Usa mais e mais na Tua presença. Como um canal de bênção. Como um canal de vitória. Como um canal de prosperidade. Nós entregamos tudo nas Suas mãos. Nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Cuida, Senhor, de nós. Cuida, Senhor, de nossas casas. Cuida, Senhor, de nossas famílias. Cuida, Senhor, de nossos lares. Cuida, Senhor, deste ouvinte. Que o Senhor não deixe esta pessoa perecer. Que o Senhor não deixe esta pessoa olhar para as lutas, ó Pai. Porque as lutas vêm, as lutas vão. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, é que permanece para sempre. Que o Senhor possa dar livramento a esta família. Que o Senhor possa dar livramento para este homem. Que o Senhor possa dar livramento para esta casa. Que o Senhor possa dar livramento para este lar, meu Deus. Repreenda, meu Deus, todo embaraço. Repreenda, meu Deus, toda nuvem negra. Repreenda toda nuvem de demônio. Repreenda toda casta maligna. Senhor, esta irmã que está passando por perseguição no trabalho. Esta irmã que está passando por perseguição na família. Esta irmã que está passando por perseguição no lar. Esta irmã que está passando por uma luta financeira. Meu Deus, faz uma grande obra. Faz uma grande obra. Prosperando, Senhor, a todos que estão orando. Segurando na mão deles. Segurando na casa deles. Segurando no casamento deles. Abençoe, meu Deus, o ministério desta pessoa. Usando na palavra. Usando na profecia. Usando nas revelações. Usando nas visões espirituais. Usando nos dons do teu Espírito Santo. Que o Senhor capacite a todos, ó Pai. Derramando a sua graça. Derramando a sua força. Derramando o seu cuidado. Derramando o seu amor. Derramando a sua benignidade. Derramando a sua fidelidade. Derramando o seu cuidado, Senhor. Guarda a todos que estão orando comigo agora. Guarda a todos que vão orar conosco desta madrugada. Que o Senhor revista todos com um são. Que o Senhor revista todos com ousadia. Com autoridade. Abençoe, meu Pai. A vida de cada irmão, de cada irmã. Derrama, Senhor, a sua benção. E o seu grande milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs. Nós tivemos a interrupção aí da nossa programação ao vivo. Mas, mesmo assim, eu achei por bem que nós terminássemos essa oração. Eu quero dizer para você que, quando nós oramos, nós atingimos o nosso alvo. Quando nós oramos, nós atingimos a nossa meta. Quando nós oramos, nós nos levantamos como valentes de Deus. O Senhor não espere que você lute com a sua força. Mas o Senhor espere que você, pelo menos, se posicione para a batalha. Porque quando você se posiciona para a batalha, você vence todas as lutas. Porque você vai na força do Senhor. Você vai na autoridade de Deus. Você vai na capacidade do Espírito Santo. Eu quero te desejar um ótimo sábado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Eu espero vocês logo mais às três horas da madrugada. E também às sete da manhã deste sábado. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.